Música Obra sobre mediação é lançada no espaço cultural do Superior Tribunal de Justiça. Ajudar a desenvolver uma metodologia de mediação nos tribunais superiores, com a possibilidade de aplicação de transações de teses nacionais homologadas nessas cortes, para depois serem aplicadas em larga escala em todos os processos judiciais que tratam da mesma temática. Esse é o objetivo do livro Mediação nas Cortes Superiores, da teoria à prática, de autoria do advogado e doutrinador Guilherme Veiga. O lançamento da obra contou com a presença do vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e outros ministros do STJ. Participaram da mesa de abertura os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Moura Ribeiro e Ricardo Vilas Boas Cueva, que destacou a importância de se discutir o tema. Já passou da hora de institucionalizarmos a mediação aqui também. Eu acho que esse livro não podia haver melhor momento e melhor ocasião do que um livro tão bem feito, tão bem pensado, do que o livro do Guilherme, que com muita atenção se debruçou sobre o tema e traça aí algumas diretrizes importantes que a gente deveria levar em consideração para tornar realidade essa prática. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, falecido em abril deste ano, assina o prefácio do livro e foi homenageado durante o lançamento. Maria do Carmo Stenzel Sanseverino e Luiz Stenzel Sanseverino, esposa e filha do ministro, receberam flores durante o evento. Hoje, reunimos-nos também para honrar a memória de um homem notável, o ministro Sanseverino. Sua trajetória brilhante no campo do direito e sua dedicação incansável à justiça e ao serviço público deixaram um legado indelével. Além de suas notáveis qualidades profissionais, o ministro Sanseverino também era um ser humano, gentil e generoso. A apresentação da obra ficou por conta de Manuel Antônio Bruno Neto. Ele destacou que o que falta para a mediação ser adotada em diversas esferas é uma maior adesão dos advogados a esse instrumento. O que vai acontecer naturalmente com a maior efetividade do judiciário é o que está acontecendo pelas ferramentas modernas que se tem hoje em dia, sobretudo de tecnologia. Então, eu imagino que as decisões judiciais vão começar, vão ser mais rápidas. O autor Guilherme Veiga disse que o livro aborda como a conciliação nacional pode ser implementada nos tribunais superiores. Ela funcionaria como uma espécie de recurso especial repetitivo em mediação, onde é criada uma base de acordos que depois são submetidos às esferas inferiores. A mediação nas cortes superiores consegue auxiliar porque nas cortes superiores se tem mais voz e se consegue chamar os principais atores que fazem a diferença na hora de uma mediação. Se chamar o TCU, se chamar a Controladoria Geral da União, para que sentem a mesa também e entendam o acordo que está sendo homologado para que depois não haja sindicâncias sobre o que já foi homologado.